Vamos lá, segundo período, falar sobre unidade e dezena. É um assunto que está iniciando, que a prova vai falar muito ainda sobre ele com vocês, a gente vai estudar bastante. Quando a gente ouve a palavrinha unidade, unidade, lembra de que número? 1. Quando a gente fala dezena, dezena, a gente lembra do número 10. Então, unidade e dezena. 10. Unidade e dezena. Então, o que acontece? Aqui, a prova está mostrando que dezena tem 10, unidade é apenas 1. Vocês vão encontrar na atividade de hoje alguns números. Pronto, aqui é a casinha da dezena e aqui é a casinha da unidade. Se eu chegar e colocar 3 desses aqui, isso quer dizer que eu estou colocando quantas dezenas? 3 dezenas. Não é isso? Você sabe que cada um desses é uma dezena e eu coloquei 3 dezenas. E se eu colocar 1 desse lado, isso quer dizer que eu estou colocando quantas unidades? 1 unidade. Quando vocês forem fazer a sua atividade, você vai ver que tem as dezenas e as unidades ao lado. E vocês vão ter que colocar na casinha a quantidade de dezenas e de unidades. Se por acaso eu tirasse esse daqui e esses daqui, vamos tirar, e eu colocasse um desse, apenas uma dezena, e colocasse aqui, 2 unidades. Eu colocaria 1 dezena e 2 unidades. 1 dezena e 2 unidades. Então, na atividade que a PRO explicou pra vocês, que a PRO está explicando, iniciando, vocês vão prestar atenção. Vocês vão ver quantas dezenas tem e quantas unidades. Na unidade, o número é do número 1 ao 9. E na dezena, é do número 10 e diante. 10, 20, 30, 40, até o... Aqui, ó. Você vai colocando e vai vendo quantas dezenas tem. E é assim que você vai contar. Gente, mais uma vez eu vou dizer. É um assunto que está iniciando e a gente vai trabalhar bem devagarzinho. Unidade e dezena. A unidade representa 1. A dezena, 10. Então, você vai ver quantas dezenas tem e colocar na casinha da dezena. E quantas unidades tem e colocar na casinha da unidade. Esse é um assunto que a PRO vai trabalhar bastante com vocês. Tá certo? Não se preocupe. Vocês vão prestar atenção nas dezenas que estão na atividade. Tá certo? E nas unidades. Como a PRO já mostrou pra vocês. Tá certo? Aqui, ó. Vocês vão olhar bem bonitinho, ó. As dezenas. Quantas dezenas tem? Duas. E contar as unidades e colocar na parte de unidade. Quantas dezenas? Quatro. Você vai botar. E tem alguma unidade? Não. Você coloca o zero. Então, você vai contar quantas dezenas e colocar na casinha da dezena. E quantas unidades e colocar na casinha da unidade. Voltando a repetir. É um assunto que eu estou iniciando com vocês. E vou trabalhar bastante com vocês. Segundo período, a gente vai hoje iniciar o assunto unidade e dezena. Quando a gente fala de unidade, a gente lembra de que número? Um unidade. Lembra o número um. Dezena. A gente lembra o número dez. Quando a gente coloca o número doze, então é o quê? É uma dezena mais duas unidades. Quero deixar bem claro que a gente está apenas observando, iniciando esse assunto. Dezena e unidade. Então, aqui a prova vai explicar algumas coisas, mas não se preocupe. Depois, eu vou detalhadamente, aos pouquinhos, explicando o assunto. Tá certo? Vamos lá. Aqui temos três. Três o quê? Três unidades. Então, você vai botar o número três na unidade. Aqui, temos uma dezena, duas dezenas. Uma dezena é dez. Duas são vinte. Então, você vai botar vinte e vai contar as unidades. Vinte e um, dois, três, quatro, cinco, seis. Vinte e seis. Aqui temos quatro unidades. Então, é quarenta. Então, você vai botar o número quarenta. Aqui, três unidades e três dezenas. E quantas unidades? Uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Então, são três dezenas. Dez, vinte, trinta e seis. Bora lá? E aí, você vai contando aqui, ó. Uma dezena e quantas unidades? Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Então, uma dezena e nove unidades. Aqui, tem nove dezenas e uma unidade. Aqui, temos quanto? Uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Seis dezenas. E quantas unidades? Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. E você vai fazendo dessa forma, contando as unidades, ó. As dezenas. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Oito dezenas e duas unidades. Então, segundo período, não se preocupe. Como eu já falei, a gente tá iniciando. Você sabe que cada um desses é uma dezena. Tem o número dez, são dez. Dezena. Então, a gente vai contando cada uma dessas. Quantas dezenas tem aqui. E esses que são soltinhos são as unidades. Então, você vai contando quantas dezenas e quantas unidades tem. E vai colocando cada um no seu lugar. Esse aqui, esse primeiro quadradinho, são as dezenas. E aqui atrás, são as unidades. Tem uma unidade e tem a dezena. Unidade e a dezena. Então, esse é o início do assunto. Não se preocupe, eu já falei pra vocês. Aqui eu só estou mostrando, porque estamos finalizando o livro de atividade um. Ainda não estamos acabando ele. Falta esse assunto e mais um. Então, não se preocupe. Ainda teremos todo, até o final do ano, pra gente estar revisando. E com a ajuda do papai e da mamãe, você vai contar quantas dezenas e quantas unidades. E colocar aqui. Aqui tem quantas dezenas. Uma, duas, três, quatro, cinco dezenas. Cinco dezenas são cinquenta. E quanto? E vai contar as unidades e colocar aqui. Aos pouquinhos, volto a dizer, a gente vai treinar esse assunto. A gente vai voltar bem devagarzinho. Aos pouquinhos, com muita paciência e muita calma, tá bom? Desse lado aqui, com o auxílio de sua família, pinte o material dourado para representar os numerais. Então, aqui tem o número quinze. Quinze é o quê? É uma dezena, aí você vai pintar, e cinco unidades, ó. Pinta aqui, ó, dois, quatro, e essa aqui, ó, cinco. Aqui são vinte e seis. Então, são duas dezenas e seis unidades. Então, duas dezenas e seis, ó. Você vai pintando aqui, ó, seis unidades. Aqui são vinte. Então, vinte são o quê? Duas dezenas, ó. Uma dezena é dez, duas é vinte. Então, você vai, ó, pintar vinte. Aqui é vinte e três, então, ó. Dez, vinte e três, ó. Dezoito, ó. Dez e oito. Quatro, quatro. Onze, ó. Dez e um. Aqui, onze. Então, você sabe que cada um desses já é dez. Então, dois são vinte. Três são trinta. Então, não se preocupe. Vá respondendo, pintando o que se pede aqui. Aos pouquinhos, com a ajuda do papai e da mamãe. E volto a repetir, esse assunto vai ser revisado muitas vezes, até vocês entenderem o que o assunto tá passando, tá bom? Volto a dizer, eu vou terminar essa atividade. Acho que tem mais uma do livro de atividades um, depois vamos pro livro de atividade dois. Mas, os assuntos todos que foram dados no atividade um, eu vou tá sempre revisando com vocês, tá bom? Aqui, ó. De dez a cinquenta e nove. Se lembra que a Pró botou aqui dez, vinte, lembra? Dez, vinte, trinta, quarenta, cinquenta, você lembra? Então, você vai lembrar aqui, faz sempre conservar o número um e bota o número um. Conserva o número um e bota o dois. Conserva o número um, bota o três. Então, fica dez, fica onze, doze, treze, quatorze, quinze. É só vocês lembrarem, entendeu? Bota com um, com dois, com três, com quatro. É como aquela atividade que a Pró sempre explica pra vocês, tá certo? Você vai fazer a família do número dez, vinte, trinta, quarenta e cinquenta, até cinquenta e nove. Tá bom o segundo período? Sei que aqui vocês vão fazer aos pouquinhos. Se tiver muita dificuldade, não se preocupe, porque eu vou voltar nesse assunto várias vezes. Aqui é uma, tô finalizando no caso, é um assunto, mas não se preocupe, a Pró vai voltar nesse assunto. Tá certo? Tchau. Tchau. Tchau.